Propósito 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 Tentativa 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 Conto 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Compartilhar 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 Do 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 Ordonar 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 Poesia 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 Resgatar 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 Turista 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 Propósito Propósito Tentativa Tentativa Conto Conto Cópia de Cópia de Compartilhar Compartilhar Do Do Ordenar Ordenar Poesia Poesia Resgatar Resgatar Turista 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 Campanha 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 Casamento 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 Lembrar Lembrar Falha 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 Agência 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 Qualidade 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 Afiado 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 A regra A regra A regra A regra Valioso 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 Fido do pé Fido do pé Fido do pé Fido do pé Campanha Campanha Casamento 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 Lembrar Lembrar Falha Falha Agência 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 Qualidade 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 Afiado 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 Valioso Valioso Vido do pé Vido do pé Concentrado 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 Dor 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Definitivamente 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 mês 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 herói 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 estalar 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 pacotes 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 oxigênio 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 concentrado concentrado dor dor do mar do mar definitivamente definitivamente mês mês herói 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 pacotes 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 padronizar 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 oxigênio 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 Pote. Pote. Engraçado. 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 Recibo. 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 Solteiro. 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 Estrondo. 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 Mosca. 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 Faço. 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 Presta. 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 Instantáneo. 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 Parece. Instantáneo. Parece. Parece. Pode. Pode. Engraçado. 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 Recibo. 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 Solteiro. Solteiro. Estrondo. 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 Pressa Instantâneo Instantâneo Golpe 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 Preço 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 Suspiro 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 Estéreo 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 Prisão 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 Caverna 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 Perigo Prisão 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 Interruptor 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 Para. 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 Marinho. 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 Golpe. Golpe. Preço. Preço. Suspiro. Suspiro. Estéreo. Estéreo. Prisão. Prisão. Caverna. Caverna. Perigo. Perigo. Interruptor. Interruptor. Para. Para. Marinho. Marinho. Curioso. 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 1. Mensagem. 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 Grito. 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 Reciclar. 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 Em direção a. Em direção a. Em direção a. Em direção a. Projeto. 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 Vela. 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 Relógio. Relógio 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 Acima 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 Perto 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 Curioso Curioso Mensagem Mensagem Grito Grito Reciclar Reciclar Em direção a Projeto 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 Vela Vela Relógio Relógio Acima 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 Perto Perto Indicar 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 Lida 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 Atenção 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 Você 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 Aceitar 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 Arranjo 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 Formiga 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 Tópico 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 Sela 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 Indicar Indicar Lida 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 Atenção Atenção Resolver Resolver Você 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 Aceitar Aceitar Arranjo 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 Formiga Formiga Tópico Tópico Sela Sela Câmara 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 A T A T A T A T Placa 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 Sério 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 Postar 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 Estabucer 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 Fada Calma 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 Que? 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 Borda 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 Câmera Câmera A T A T Placa Placa Sério Sério Postar Postar Estabelecer Estabelecer Fada Fada Calma 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 Que? Que? Borda 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 Público 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 Energia 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 Amostra 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 Basketball 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 Loco 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 Mundo 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 Fábula 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 Trimestre 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 Eco 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 Público 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 Energia Energia Amostra 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 Mundo Fábula Fábula Trimestre Trimestre Pelação Pelação Ego Livro 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 Grávida 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 Sexo 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 Toro 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 Oriental 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 Vidro 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 A Futuro É futuro É futuro É futuro Queiloroso 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 Sombrio 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 Dimit 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 Livro Livro Grávida Grávida Sexo Sexo Touro Touro Oriental Oriental Vidro Vidro É futuro É futuro É futuro É futuro Queiloroso 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 Sombrio 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 Dimit 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 Erros 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 Diferente 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Interromper Equipamento 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 Macaco 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 Mudança 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 Também 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 Atraente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Arroz 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 Diferente Diferente Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Interromper Interromper Equipamento 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 Macaco Macaco Mudança Mudança Também 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 Atraente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Cantar 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 Cidadão 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 Habilidade 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 Explorar 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 Sucesso 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 Cliente 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 Resposta 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 Membro 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 Doença Doença Bem-sucedido 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 Cantar Cantar Cidadão Cidadão Habilidade Habilidade Explorar Explorar Sucesso Sucesso Cliente Cliente Resposta Resposta Membro Membro Doença Doença Bem-sucedido Bem-sucedido Característica 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 Necessário 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 Prova 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 Lixo 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 Descanse Em paz Descanse Em paz Descanse Em paz Descanse Em paz Cheveiro 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 Sangue 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 Reserva 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 Massa 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 Pastor 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 Característica 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 Necessário Necessário Prova 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 Lixo 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Cheveiro 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 Sangue 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 Reserva Reserva Massa Massa Passa Pastores 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 Nuvem 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 Nascimento 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 Cooperação 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 Frequência 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 Polgar 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 Trabalhos 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 Falta 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 E U U U Reescrever 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 Visita 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 Nuvem Nuvem Nascimento Nascimento Cooperação Cooperação Frequência Frequência Polegar Polegar Trabalhos Trabalhos Falta Falta E E Reescrever 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 Visita 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 Negligência Negligência Pia Pia Metvo 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 Uma 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 Suparado 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 Presente 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 Hospedeiro 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 Cabelo 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 Trigo 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 Negligência 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 Parlamento Parlamento Pia Pia Metro 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 Uma Uma Separado Separado Presente 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 Hospedeiro Hospedeiro Cabelo Cabelo Trigo 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 Criança 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 Comprimido 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 Brilhante 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 Selvagem 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 Arremesso 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 Automóvel 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 Grama 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 Nem 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 Marizu 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 Abelha. Criança. Criança. Comprimido. Comprimido. Brilhante. Brilhante. Selvagem. Selvagem. Arremesso. Arremesso. Automóvel. Automóvel. Grama. Grama. Nem. Nem. Marido. Marido. Abelha. Abelha. Tião. 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 Amgrontas. 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 Amgrontar. Relativo. 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 Lixo. 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 Princesa. 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 Hora. 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 Transmissão. 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 Ilha. 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 Sofra. 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 Científico. 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 Leão. Leão. Amedrontar. Amedrontar. Relativo. Relativo. Lixo. Lixo. Princesa. Princesa. Hora. Hora. Transmissão. Transmissão. Ilha. Ilha. Sofra. Sofra. Científico. Científico. Sena. 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 Céu-lua. 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 Luva. 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 Completo. 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 Piedade. 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 Bastão. 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 Eleição. Eleção 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 Médicum 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 RESTAURANTE 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 BRILHO 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 Siena Siena Célula Célula Luva Luva Completo Piedade Bastão Bastão Eleição Eleição Médico Médico Restaurante Restaurante Brilho Brilho Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Justa 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 Órgão 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 Fris 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 Contiúdo 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 Destruir-se 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 Deixei 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 Evita 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 Ferro 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 Ano 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 Interpretar mal Interpretar mal Justa 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 Órgão Órgão Ferir-se Ferir-se Conteúdo Conteúdo Destruir-se 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 Deixei Deixei Evita 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 Ferro 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 Ano 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 Humor 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 Crisir 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 Geneticamente 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 Desempenho 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 Faculdade 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 Experimentares 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 Trancar 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 Bastante 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 Intentares 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 Rápido 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 Humor Humor Corrigir 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 Geneticamente Geneticamente Desempenho Desempenho Faculdade 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 Experimentares 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 Trancar Trancar Bastante 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 Intentares 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 Rápido Rápido Poluíts 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 Droga 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 Tela 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 Monstro 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 Circul 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 Rude Rúz Ruz 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 Lás 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 Laço Laço Estado 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 Função 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 Miserável 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 Poluir-se Poluir-se Droga Droga Tela Tela Monstro Monstro Círculo Círculo Rude Rude Laço 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 Estado 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 Função Função Misers Miserável 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 advertir 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 adver posição 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 Dobra 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 P P P Pensar 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 Assustador 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 Roda 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 Molhado 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 Reunir 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 Jardim da Infância 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 Advertir Advertir Posição Posição Dobra 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 P P P P Pensar Pensar Assustador 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 Roda 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 Molhado 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 Reunir 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 Jardim da Infância Poder 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 Ovelha 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 Devidamente 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 Cajado 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 Aro 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 Microfone 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 Unir 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 Avançar 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 Bif 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 Oficina 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 Poder Poder Ovelha 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 Devidamente 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 Cajado 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 Aro Aro Microfone Microfone Unir Unir Avançar Avançar Bife Oficina Reclamar 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Robô 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 Favorito 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 Discar 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 Continente 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 Silencioso 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 Golf 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 Torta 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 Exatamente 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 Reclamar Reclamar Mais velho Mais velho Mais velho Robô 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 Favorito 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 Discar Discar Continente Continente Silencioso Silencioso Golf Torta Torta Exatamente Exatamente Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Pista 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 Vida 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 Nomeás 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 Aceita 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 Péu 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 Esboço 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 Véspera 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 Tvis 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 Te 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 Charme, 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 Jardins Lógico, Jardins Lógico, Vista, Vista, Vida, Vida, Nomear, Nomear, Aceita, Aceita, Pele, Pele, Esboço, Esboço, Véspera, Véspera, Dedicar, Dedicar, Charme, Charme, Assistência, 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 Posso, 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 Levantar, 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 Nós, 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 Engenheiro, 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 Engenheiro Esmagaz 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 Capacete 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 Todos 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 Deslizar 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 Carimbo 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 Assistência 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 Posso Posso Levantar 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 Nós Nós Engenheiro Engenheiro Esmagaz 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 Capacete 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 Deslizar Deslizar Carimbo 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 Sobre 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 Olavo 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 Balão Balao Balao Balão Parceiro 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 Pombo Pombo Responder 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 Ficar de pé 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 Quer 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 Onça 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 Sobre Sobre Ao lado Ao lado Nenhum Nenhum Balão Balão Parceiro 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 Pombo 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 Responder 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 Olí rising Ficar de pé Qual Hasso Combo Solit code Expedição 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 Esperança 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 Refeição 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 Graduado 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 Braço 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 Alvorcer 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 Partida 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 Metade 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Juntos 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 EXPEDIÇÃO EXPEDIÇÃO ESPERANÇA ESPERANÇA REFEIÇÃO REFEIÇÃO GRADUADO GRADUADO BRAÇO BRAÇO ALVORCER ALVORCER PARTIDA PARTIDA METADE METADE APOIO SUPORTE APOIO SUPORTE JUNTOS JUNTOS DIFICULDADE 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 ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU ARRANHA SEU Arranha-se-eu Arquiteto 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Conchão 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 Helicóptero 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 Sentar 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 Aventura 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 Dificuldade Dificuldade Arranha seu Arranha seu Arquiteto Arquiteto Meio ambiente Condição Condição Helicóptero Helicóptero Sentar Sentar Permanecer Permanecer Aventura Aventura Desenhar Desenhar Culpa 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 Azul 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 Tradicional Engenharia 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Convite 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 Confundir 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 RELAÇÃO 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 PASSATEMPO 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 CULPA CULPA ASSIM ASSIM TRADICIONAL TRADICIONAL ENGENHARIA 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 PARA TRÁS CONVITE 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 CONFUNDIR 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 RELAÇÃO 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 Genético Morte 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 Tudo 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 Amizade 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 Morto Morto Superfície 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 Terra 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 Sensato 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 Inferior 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 Aldeia 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 Genético Genético Morte 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 Amizade Amizade Morto Superfície Terra Sensato Sensato Inferior Inferior Aldeia Aldeia Guia 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 Frase 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 Pequeno 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 Latido 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 Não Não Mais Não Mais Não Mais Lobo 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 Orgulho 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 Recitar 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 Multidão 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 Submarino 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 Guia Guia Frase Frase Pequeno Pequeno Latido Latido Não mais Não mais Lobo Lobo Orgulho Orgulho Recitar Recitar Multidão Multidão Submarino 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 Ruteiro 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 Isto 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 Joalheria 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 Fabricante 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 Superação 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 Capítulo 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 Grujeta Surpreender 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 Condição 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 Força 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 Roteiro Roteiro Isto Isto Joalharia Joalharia Fabricante Fabricante Superação Superação Capítulo Capítulo Gurjeta Gurjeta Surpreender Surpreender Condição Condição Força Força Galão 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 Poeta 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 Representar 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 Agora 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 Despacho 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 Sorriso 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 Enterrar 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 Piloto 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 Favor 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 Abuso 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 Galão Galão Poeta 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 Representar 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 Agora Agora Despacho 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 Sorriso 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 Enterrar Entferrar Piloto Piloto Favor Favor Abuso Abuso Único 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 Clima 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 Urgente 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 Topo 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 Traço 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 Desenvolvimento 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 Contemplar 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 Colocar 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 Mascarar 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 Balanço 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 Único Clima Clima Urgente Urgente Topo Topo Traço Traço Desenvolvimento Desenvolvimento Contemplar Contemplar Colocar 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 Mascarar Mascarar Balanço Balanço Maravilha 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 Discordar 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 Jarro 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 Planeta 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 Aranha 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 Imaginação 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 Corrida 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 Cachorro 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 Passeio 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 D D D D Maravilha Maravilha Discordar Discordar Jarro Jarro Planeta Planeta Aranha Aranha Imaginação Imaginação Corrida Corrida Cachorro Cachorro Passeio 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 D D Transiunte 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 Opinião 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 Tempestade 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 Chocar Chocar Salto 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 Dispositivo 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 Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Acene com a cabeça Frito 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 Romance 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 Cheiro 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 Transiunte Transiunte Opinião Opinião Tempestade Tempestade Chocar Chocar Salto Salto Dispositivo Dispositivo Aceno com a cabeça Aceno com a cabeça Referir Referir Romance Romance Cheiro Cheiro Respirar 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 Precisar 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 O O O O ou Realmente 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Idioma 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 Se 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 Run 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 Explosão 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 Respirar Respirar Precisar Precisar Ou Ou Realmente Realmente Um negócio Um negócio A não ser que A não ser que Idioma Idioma C C Rã Explosão Explosão Linha 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 Educavo 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 Profundo 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 Susto 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 Concha 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 Solgav 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 Nosh 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 Poluição 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 Consciente 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 Importam 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 Linha Linha Educado Educado Profundo Profundo Susto Concha Concha Solgado Solgado Noz Nós Poluição Poluição Consciente Consciente Importam Importam Honestidade 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 Desajun Desajun Desajo Desajo Crescimento 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 Esfarrapado 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 Enigma 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 Palácio 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 Coleção 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 Arma 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 Geleia 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Honestidade Honestidade Desejo Desejo Crescimento Crescimento Esfarrapado Esfarrapado Enigma Enigma Palácio 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 Coleção Coleção Arma Arma Geleia 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 Nave Espacial Nave Espacial Nave Espacial Embrudo 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 Embrulho Suavemente 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 Diretor 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 Folha 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 Usso Osso 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 Fraco 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 Libra 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 Negativo 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 Prejuízo 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 Embrulho Embrulho Suavemente 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 Diretor 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 Folha 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 Osso 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 LIBRA NEGATIVO NEGATIVO PREJUÍZO PREJUÍZO